Um garoto foi apreendido pela acusação de tentar matar um homem de 42 anos com golpes de machado. O menor realizou vários golpes contra o homem. A vítima apresentou ferimentos no rosto e no ombro e ficou internada no hospital. A Polícia Civil informou que o motivo da tentativa de homicídio seria pela cobrança de uma dívida de drogas, no valor de R$ 150. O crime foi cometido no dia 4 de maio e o caso foi concluído pela Polícia Civil agora. O caso foi registrado em Campos Altos, no Alto Paranaíba, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Araxá. A Polícia Civil da cidade de Campos Altos requereu o pedido de internação do adolescente, que foi deferido pela justiça após o início das investigações. O jovem foi levado para o centro de internação provisória em Araxá. A nota da Polícia Civil declara o seguinte, abre aspas, Ele é suspeito de praticar ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, fecha aspas, descreve a nota em relação ao garoto que na época do crime tinha 17 anos. Ainda de acordo com a nota, o inquérito instaurado ouviu cinco testemunhas antes da apreensão do adolescente, que envolveu cinco policiais civis.